Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos explorar um destino verdadeiramente encantador no meio do Atlântico, a Ilha da Madeira. Mas antes de embarcarmos nessa jornada pela Ilha da Madeira, se inscreva no canal. E vamos lá! A Ilha da Madeira, localizada no Oceano Atlântico, é um destino conhecido por sua beleza natural e rica herança cultural. Como parte do arquipélago da Madeira, é a maior ilha deste grupo pertencente a Portugal. A geografia da Madeira é marcada por suas montanhas escarpadas e picos imponentes que se elevam diretamente do mar, criando uma paisagem espetacular em todos os cantos da ilha. A capital, Funchal, é o centro pulsante da vida madeirense. Suas ruas históricas e charmosas são adornadas por edifícios antigos e coloridos, testemunhas da longa história da ilha desde os primeiros colonizadores portugueses. A cidade não apenas oferece uma visão da vida urbana madeirense, mas também abriga locais históricos como a Sé do Funchal, uma catedral do século XV que é um marco arquitetônico importante. Além de sua rica história e cultura, a Madeira é famosa por sua natureza exuberante. As levadas, antigos aquedutos que agora servem como trilhas cênicas, cortam a paisagem verdejante da ilha, proporcionando aos visitantes oportunidades únicas para explorar a diversidade botânica e paisagística da região. A ilha também é um destino para os entusiastas de esportes ao ar livre, oferecendo uma variedade de atividades emocionantes. Caminhadas em trilhas montanhosas e ao longo de levadas oferecem vistas magníficas e experiências memoráveis para todos os níveis de habilidade. A observação de aves é outra atividade favorita, com a madeira sendo o lar de várias espécies endêmicas e migratórias que podem ser avistadas em seu habitat natural. As águas cristalinas que cercam a madeira não apenas proporcionam um cenário deslumbrante, mas também são ideais para atividades aquáticas. Os entusiastas de esportes aquáticos encontram aqui um paraíso, onde podem explorar recifes de forais, grutas marinhas e uma rica vida marinha. Em resumo, a Ilha da Madeira é um destino que cativa seus visitantes com suas belas paisagens, rica história e uma variedade de atividades ao ar livre. Descobrir a madeira é mergulhar em um mundo de beleza natural e cultural, onde cada experiência revela um novo aspecto da sua identidade. Obrigado por assistir! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário. Até a próxima!